Você ia agradecer bastante. Essa partida foi mesmo pra caralho. É, que mapa que é? Relax também em cima. Vou jogar uma de goio, mano. Tá com dele, é lá em 30 segundinhos, mano. O que que tu vai me dar de presente no dia 27? Vou chegar nos seus 22 anos. Por que meus 22 anos? Não sei, não sei. O pro mundo vai dar uma festa, mano. Gosto da ideia, vamos. A gente coloca umas bexigas. Plane aniversário, chat. A Giovanna é uma pessoa que gosta muito de aniversários. Por que? Eu não sei. Nossa, eu tenho pavor de aniversário. Nossa, eu morro de preguiça de aniversário, bicho. Nossa, eu também. Vai chegando perto do meu aniversário. Eu só estou de espalho pra todo mundo esquecer, velho. E aí? Mas por que que eu estou falando isso? Porque ela adora aniversário, velho. Mano, a Giovanna ama aniversário. Ela já está me fazendo contagem regressiva. E aí, men? Ah, está fazendo contagem expectativa, mano. Pô, aniversário. Contagem... Tranquilo, mano. Como é que fala? Contagem juandira. Obrigado aí. Vamos que vamos. Me carregue, hein, mano. É, contagem regressiva. Celo. Contagem pejorativa. O cara fala viado. Me dá até um arrepio. Até hoje. Que loucura, né, mano? Nunca vai passar esse sentimento. E tem cale, hein, irmão? Tem cale. O cara é marcando o janelão aqui. Não passa aqui, hein. Ô, dogrinhas. Cuidado. Capéu na janela aqui do bomb também. Eu me fodi pra caralho aqui. Estou numa posição tenebrosa. Ai! Mano, rapel, vem aqui no pia. Mano, eu vi que a mensagem foi séria, então vou responder no intervalo pra responder com bastante carinho. Traquei, mas rapidão, mano. Os caras destruíram o meu escudo e o jogo me dá ponto? Tem o cara na cozinha. 10 de vida cozinha. Pode vir pela escada azul, hein. Eu tô na escada azul. Sacade, velho. Que pânico, mano. Viu o pezinho, viu o pezinho. Mas tem o cara nas malas, viu. Deixa eu ver. Tá avançando malas, avançando aquário. Tá no aquário já. Vou tomar da cale. Boa, deitou. Tem bar. Tem calça e ele subir aí, tá, Drizzy? Tô olhando a câmera aqui. Tá no bar. Quebrou a câmera. É o cale, tá? A cale tá dentro? Não, tá embaixo no bar. Não, tá. E tem o cara no teto ainda, deixa eu ver. Não, no teto não tem mais. É, o cara é menos. Peguei o desativador. Tem cara dentro do AB. Tem. Não tem nenhuma call de ninguém, tá? Procurando aqui não acho. Quebendo a arame lá da porta. Lá da porta do bomb B. Peguei o patife, o bomb B. Aqui, ó. Na varanda tem um no ping, a Ashe. Vai ir pra porta agora, patife. Vai passar na porta do bomb B. Ah... A cauda tá dentro? Tá na porta, na porta do bomb. Eu achei que tinha a cauda rolando. Ele caiu nos meus dois bagulho e vai tirar. Caiu em três, mano. Boa. Ah, tinha a cauda lá, que era na varanda. A porta direto não tinha. Cara, eu consegui fazer um round bem decente de goio, mano. Normalmente não consigo jogar esse boneco, não. Bem clean. Nossa, Future Lab. Eu não vou nem te falar de horário de live, porque eu tô mais perdido com horário de live que não sei o que, mano. A parada é ativar o sininho da Twitch mesmo, porque, velho... Amanhã eu garanto. Uma hora da tarde estaremos ao vivo. E vai ser maratona de Resident Evil Village. Vamos jogar até zerar. Tá? Esse é o plano. A gente já teve o update que eles tiraram a smoke do Ace? Tiraram nesse update agora último. Defenda a localização das bombas. Quais são seus mouses, mano? Eu... Ah, é pior que eu não sei a marca de... Eu sei que eu uso um Speed Mouse... E o outro é um X-T-F-Y. Você não tá mais usando o Final Mouse, não? É Final Mouse. Ele é Speed Mouse, né? Speed Mouse e Final Mouse, não é isso? Eu tô muito louco. Não sei. Acho que o final mouse é o nome do mouse. Acho que o final mouse é a marca e o Speed Mouse é o nome do mouse, não é? A raça. A raça do mouse... Mas eu acho que é isso. Acho que é Final Mouse é o nome do... É a marca e o Speed Mouse é o... Você viu que eles lançaram de 100 mil dólares? 100 mil dólares? Que? Por quê? Sim. É com diamante. Ah, tá bom. Então tá bom. Vocês já viram o modelo deles, um mouse pretinho? O Tifu pegou um. Ah, que beleza, né? Então tá bom. Nossa, eu fiz uma merda muito grande agora. Por quê? Qual foi ele? Tá até com vergonha mal aqui ali. Eu fui jogar a câmera pra fora lá e joguei no laser da Arun. Fih, abriram a porta aqui. Nossa, eu ia saber. Acabei de me ligar que eu pus um drone bosta. Um drone avançando no bombe aí, Betis. Quanto é o bagulho da Arun ficar desabilitado? Acho que é... 30 segundos, acho. Ou menos. É bastante tempo, mano. Tio bojo. É tempo pra caralho. Ou eu tenho que dar um tirinho nele. Mais um drone aqui. Tá aqui na porta. Tem que pingar ele. O drone eu pinguei, mas ele sumiu. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pinguei. Agora tá parado ali, mirando na cozinha. Ah, é na outra porta. Tá olhando a porta do teu bombe. Eu tô com medo do banheiro ali, Fih. Tem alguém ali marcando? O Felipe tá na frente do banheiro. Eu posso ficar no banheiro. Tem cara no banheiro. Nossa, eu tô entrando no banheiro bem na hora. Carrega-lo novo, carrega-lo. Falei que meu medo não era em vão. Pegaram o cara no banheiro. Pegaram, pegaram. Ah, eu te dei a mira. Tá indo do teu lado. Em cima de você, Pati. Ficou cuidado. Tá. Pode jogar alguma coisa pra estourar e te matar. Tá quebrar o teto, eu pego ele. É o sled. Tá em cima mesmo. Parece barulho de nada na cozinha, hein. Se ele quebrar aqui, eu pego ele de baixo. É, tá em cima o último. Tem que ver que tem cara nosso lá em cima também. É em cima da gente, Dogrinhos, parece. Tá aqui, ó. Não sei exatamente aonde. Tô procurando. Ah, não. Veio o banheiro aqui. Nossa, ele subiu. Deixa eu ver os cinco meses do Traki não, aí. Fala pra te falar um cinquinho hoje, mas eu já não acabei de chegar do trampo antes de dizer que comida levou minha tia. Ah, deve ser o Covid, né? Porra, irmão. Traki não. Tamo aqui pra apoiar. São momentos muito ruins, mas muito difíceis. E a gente tem que, velho, procurar clareza, tá ligado? Procurar relaxar mesmo. Tirar a mente pra gente conseguir tá focado pra enfrentar eles, mano. Tamo junto. O que precisar conta comigo. Obrigado pelos cinco meses. E, mano, meus profundos sentimentos, velho. Sei que... Imagina a barra que você tá passando, mano. É nóis demais, viu? Obrigado pelos cinco meses. Tamo junto, velho. Defenda a localização das bombas. Tá quieto demais. Ninguém desce mais nesse banheiro aqui, né? Ah? Ninguém desce nesse banheiro. Quando estoura um ouquestro, estoura a Aruni junto? Não. A Aruni não é indestrutível. Não, mano. Não, Aruni é indestrutível. Aruni é indestrutível. Aruni é indestrutível. Não, mas no caso de desativar o laser. Cara, eu acho que não. Pra desativar o laser, você tem que jogar alguma coisa mesmo, né? Caralho, não fecharam nada, tipo. Eu não sei colocar os Jäger aqui. Você sabe, Fih, onde fica os Jäger? Normalmente é um no janelão aqui no peito. Tá. É, eu coloco sempre tudo perto do janelão ali. Porque se jogarem coisa da cozinha ou da janela... Ah, você não vai trancar a gente aqui, Felipe. Eu vou comer tua bunda. Ah, mano. Eu botei só um queijo então, mano. Eu ia fechar o resto do bomba. Eu não vou mais. Ai! Que susto. Colocar dois janelões. Deve ter colocado nós de fora, mano. Eu queria vir aqui embaixo fazer o... O pico. Já abrir o banheiro. Não, abrir mesmo. Será que eles vão pular? Só porque eu falei? Mano, já agradeço o sub, viu, chat. Vou colocar aqui na play, mas... É, tá tentando acelerar a banheira ali. Tentou acertar em mim e não conseguiu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, malas. Meu Deus, eu tô que nem bot, mano. As partidas. 25 de vida. 25 de vida. 25 de vida na malas. Tem intel bombear aqui, fi? Não, tem nenhuma intel. Eles vão forçar a costa aí. Vou, pegou a que eu miei. Mas tem mais cara ali com ele. Embaixo. Tô com o alarme. Tá lá embaixo, o alarme. Tô com o T-Vidio embaixo. Ah, mano. Malas ainda? Não, tá no sofá. O slide, meado. Acho que é só o slide que tava no sofá, mano. No VIP. O Vidio morreu embaixo, tá? No VIP. Chega, Padre. Tá muito meado, mano. Pegando os eliminados. Missão aliada bem sucedida. Ah, meu negócio é da assistência mesmo. É um azar. Menino e gira nervoso, hein? Ó. Jogando fino. Salve, Andrezão. Valeu pelos sete meses, mano. Fico feliz. Você gostou? Ficou bom? Resident Evil Village. Desde começa amanhã. Vai ser nervoso demais, velho. Obrigado, viu? Pelo sete. Todo mundo bem, mano. Tamo junto demais, velho. Satisfação enorme ter você aqui. Mais uma liveinha. Salvamos, mano. Fazer uma... Grides Locks. Melhor boneco. O Felipe tá fazendo o que a gente chama de... É morte tática, chato. Ele morre pra dar intel. Passar cal. É, entendeu? Você vê ele morreu. Ele falou malas. Pum. Matou o cara malas. O negócio é só mear, pô. O negócio é dar assistência. Caralho, pior que assistência. Tá mesmo, mano. Quero ver quem tem mais assistência que eu, filho. Nessa partida? Ninguém. Ah. O drone localizou uma bomba. Pegaram em cima, delícia. Vou nem gastar meu drone. Ai, ai, ai. Como eu perdi o drone? Esse é o único... Eu gosto desse bombo que é o único que eu sei jogar, mano. O único que eu sei atacar é esse. Dos outros eu fico mais perdido. Olha o drone do móvel. Nossa, eu odeio atacar a cozinha nesse mapa. Cozinha. Nossa, eu odeio. Eu não faço ideia do que tenho que fazer naquela porta. Aquele bombo. 5 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Demorei bem ainda. O maior estava pela cozinha, viu? Por que o esperador não luta a Karate? É, mano. É, tem no bar lá embaixo, mano. Não tem o Marats aqui. Ai, que burro. Caralho, eu caguei. É ponto, munição. Adicionando a carga do Tracer. Vou ativar. Ah, esses caras estão queimando no paredão, fi. Drone, não apostas. Queimando no paredão? Botaram no choque aqui no paredão. Atrás do bombe B. Corredor tem aí. Tem corredor e atrás do bombe B aqui, mano. Tá, tem um cara no aquário. Aonde está no aquário? Três do balcão? Atrás do balcão aqui no ping 5, ó. Eu vou tentar forçar ele por aqui, Drill. Talvez ele... Peguei, peguei. Nossa, boa. Drone aqui. Aí, aí. Ah, mano. Na hora que eu fui carregar, que cagada, velho. Eu gastei todas as balas, mano. Abrindo o buraco na parede. Eu fui carregar e ele apareceu. Tem um cara no bar, mano. Mose. Tá subindo em escada azul? Batista, eu vou dar a volta contigo aí. Direita pra ti. Se puder segurar um pouco. Estou na escada azul, Batista. Foda-se. Cadá-ço. Veio dois. Veio os dois. Veio dois. Veio dois. Tinha dois na esquerda aí, fi. Era um liga e um deve estar um pouquinho mais pra esquerda aí. Olha. Nossa, traí da bomba. Tem a cara colada comigo aqui. É, eles vão forçar pra caralho. Ui. Mentira. Tem partida, né, irmão? Tem partida, velho. Partidas e partidas, velho. Vai voltar nele. Vê, Felipe. Uma bala em cada um. Vai. Restam 10 segundos. Aliados neutralizados. Ah, mano. Não, chat. 13 horas confirmado. Amanhã é 13 horas confirmado, porque eu acho que a Twitch vai dar home pra nós. Então, não atrasarei. Até um pouco antes. A gente bate um papo antes. Agora fodeu. É um bombe da cozinha, eu não sei... Bom, fodeu pra mim, né? Não faço ideia do que fazer nesse bombe. Ah, Odris. Você vai forçar... Você vai de cá, ali? Não. Uhum. Você vai forçar a entrada principal ali, né? Da cozinha? Uhum. É que tem vezes que eles vão pegar home theater, não é isso? É que tem vezes que eles vão pegar aqui. É que tem vezes que eles vão pegar... Eu quero que eles vão fazer pipi. Espero que acabar essa partida vai dar um milhões. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Vral, 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 vral. Cozinha. Vral, 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 vral. Foi convidado para matar o surubo. Dez segundos. Não pude ir. Cinco segundos. Último é vigil, tá? Good. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vigiu para atacar pelo narguilho. Cuidado. Vigiu para atacar pelo narguilho. Cuidado. Airjab plantado. Ah, o quê? Da onde, Puxpin? Lá de dentro. Lá do fundo? Não, ele avançou na frente do escudo, mas ele recuou. Era um vigil aceleradinho. Estava na esquerda. Isso. Aí, olha. Você viu? Era ali mesmo. Eu vi, eu vi. Ah, eu tinha um drone no banheiro. Deixa eu ver se tem... Cara, banheiro parece clear, Drizin. Não, não. Tem alguém lá no banheiro. Tem alguém no banheiro. Tem alguém no banheiro. Acabei de ouvir barulho. Avançou para o servetório. Avançou para o servetório, olha lá. Ah, é bonitão. Good. Mano, Drizin, parece que o banheiro está limpo, mano. Daqui de hoje eu estou vendo, parece que não tem ninguém lá. E eu tenho um airjab na ligação ali. Então, se passar a ligação, ele vai tomar airjab. Ah, não. Ele deve ter destruído esse vídeo. Esquece. Opa, barulho no banheiro. Ele deitei. Ah, tinha mais um no bombe. Ah, fudeu. Caralho, cadê ele? Foi liga. No dois está deitado, guys. É só... Boa, foi. Nice. Tinha um ligação. O terceiro eu não sei, mano. Parece que está ligação ainda na cozinha ali. Dá a volta para plantar. Vai lá, vai lá. Ó, avançou, avançou a janela, avançou a janela. Está ligação, Felipe. É. Eu vi o barulho de janela, avançou. Eu caí de ligação. Está lá ainda, filho. Avançou de novo, avançou na cozinha agora, porta cozinha. Voltou, liga. Não sei a gente está o outro não, mano. Segundo carregador, caí. Porta, cozinha, porta, cozinha. Voltou, liga. Foi a porta, deixa eu ver, Felipe. Ó, o outro está entrando na cozinha agora. Entrando pela porta da cozinha, está dentro da área. Porta, 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 porta. Porta, porta tem, porta tem. Nossa, os dois na frente dele. Nossa, é massa. Valeu, mano, valeu. Ai, ai. O desativador foi destruído. É foda, não tem como ir pela... Pela porta sem ter alguém na cozinha, mano. Senão vai virar todo mundo para a porta lá. É. E aí dá azar também que os carabeiros pelo lado dele, né? Ou vai pela cozinha, ou vai pelo outro lado lá. Por todo mundo naquela porta, fodeu. Eles vão pegar lá em cima, né? Uhum. Bora eu não... Levar lá no sofá. Eu não vou dominar vip ali no sofá. Ele vai sair zera, né? Por que que ela C4 não estourou? Ele explodiu lá no ar? Explodiu no chão? Quando ela tava no chão, ele conseguiu Nesse finalzinho, ele conseguiu explodir a C4 no chão? Conseguiu explodir no chão Aqui é bar roxinho O seu drone achou uma bomba Nossa, é bar? Não é O pior é que eu também não gosto de atacar aqui, velho Dá pra tentar, dá pra forçar ali na área verde E abrir ele pelo bar azul Tem ar, une Tem a parede ali reforçada do bar azul É, dá pra pegar a cozinha também, né? Dá pra fazer aquele corredor? Ou em cima? Dá pra dobrar a cozinha também Ah, vamos fazer em cima? A gente faz a play vertical Pode ser Rolos do marote Vou abrir aquário aqui Tem um cara em cima Alib A Alib tá aqui no narguilha Tem um boss também Tem dois em cima Tem um maluco bem no ping 1 aqui, mano Atrás do sofazinho ali no bar Peguei a Alib em cima Tem mais um, opa, tip Onde está o outro? Eu tô sem call Perdi o drone Mas ele tava pro lado do VIP ou tava pro lado da mala? Ele tava pelo corredor ali da... Do narguilha Cara, drone e malas parece que tá limpo Mas não vem não Parece que não tem ninguém... Aqui é narguilha, né, fi? Acho que não tem ninguém aqui, ó Primeiro é sinuca Ah, vou marcar um Marquei a Arunha ali, ó Tá chegando agora no bomb pelo bar Bom, é isso que eu ia te falar Galera, já a nossa rotação Tinha um cara por aí Se não tiver aqui atrás Tá aqui atrás Tá na escada principal aqui Tem outro argebia ali Trocou comigo Escada, recuou full Botei o argebia na escada lá também Boa Ele vai rotacionar pelo corredor, então Provavelmente Botei dois argebia aqui atrás Ah, pronto Não sabia que... Caralho Não dá pra recuperar? Ah, me fudei, mano Não Vou abrir o sapão aqui, mano Tem o cara aqui no corredor de trás Aí, ô... Prende a jogar com o boneco, né, chat? Pegou, pegou, pegou A Fildressa pegou? Tem caldo esses caras? Tem caldo? Eu peguei um cara na direita ali Não sei o caldo desse lugar Eu peguei ele aqui no ping 1 ali Não, tem Tem um perto do ping 2 Perto do ping 2 tem um Perto do ping 2 Não sei exatamente aonde, hein Tá aqui dentro comigo Tá na porta da escada ali, véi Tá de fora Já vi Tá na saída da B, mano Então, lá tá clear, né? Ele tá por aqui, ó Ele tá por aqui, ó Deixa eu ver Tem aqui mais um, Patif Eu não sei onde tá esse último Tem um aqui no ping E o outro não sei, não Ô, Zofio, contigo Tava aí, tava aí, Zofio Perto da porta Tá lá ainda Continua lá No mesmo lugar, Odriso Tá lá ainda Tá Tem que achar onde tá esse outro Mano Eu acho que tem um cara Atrás, vai, Tifo Dentro do bar, dentro do bar Dentro do bar, o último Tá nóis, Uto Bora, time Joga demais Eu tô aprendendo a jogar com esse boneco aqui ainda E eu não sei onde colocar as câmeras, velho Eu poderia ajudar muito mais Mas eu não sei, eu não sei jogar essa porra É, você tem que pegar, tipo, da parte de cima do bomba, tá ligado? Vai por cima e coloca a bomba de cima pra baixo Então, é de cima pra baixo ele não atravessa o chão Ô, é minha, mano Jogou muito, valeu Não atravessa Se for o chão quebrado, eu atravessa É porque eu coloquei no ferrinho? Ah, eu devia ter dado o tiro, então, na madeira E aí eu devia ter Ah, é